O planejamento, então, ele é a função inicial do processo de administração, devido o ato de construir bases para desenvolver as ações necessárias de uma empresa e oportunizar a adoção de um comportamento proativo em relação ao futuro. Então, para contribuir de forma a melhorar essa produtividade dentro da empresa, o Sebrae colocou, então, esse conceito no sentido de mostrar a qualidade dos resultados financeiros que podem ser alcançados no momento em que se implanta um sistema de gestão eficiente na propriedade. Ações referentes à escolha de objetivos, diretrizes, normas e procedimentos que deverão ser desenvolvidos por toda a empresa ou parte dela, constituindo se uma forma processual de tomada de decisões também, é colocada por Prado e Oliveira 2005. Então, a gente vê mais um conceito diferente que complementa. Tiffany 99 coloca que planejar é uma estratégia para sobreviver, é uma forma de se adiantar e enfrentar os fatos desconhecidos, incertos, é uma estratégia para aumentar as chances de sucesso em um mundo de negócios que mudam constantemente. Então, os três conceitos distintos, eles se completam de modo a conseguir, então, obter maior eficiência. De certa forma, planejar é conseguir prever o futuro e tentar organizar a empresa ou o sistema agropecuário que você, você, cursista, estará trabalhando de modo a possibilitar, então, maior eficiência. Dentro, então, dos tipos de planejamento, a gente vai ter uma estrutura que a gente coloca a estrutura em pirâmide. Essa estrutura, ela vai colocar para a gente, então, os tipos de planejamento. Quais seriam eles? Planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. O planejamento estratégico, que será o mais abordado nessa, na construção do nosso curso, que será também de grande efetividade, porque ele aborda todo o processo de forma geral, ele pensa em toda a organização. Ele tem um foco a longo prazo e estipula objetivos genéricos e específicos. Então, a partir daí do processamento, então, a partir daí, a gente tem, então, o planejamento estratégico. O planejamento tático, entretanto, ele pensa no departamento, ou seja, nos setores que compõem a empresa ou o sistema agropecuário como um todo. Então, o planejamento tático, então, ele vai fazer o quê? Ele pensa em medidas a médio prazo, de forma que contribua posteriormente para conseguir alcançar a medida do planejamento estratégico. Já o planejamento operacional, não menos importante, ele vem abordar para a gente o quê? Ele pensa no processo ou atividade que tem um foco no curto prazo e possui objetivos específicos e detalhados. Então, dessa forma, o que a gente vai entender? A gente tem um sistema de planejamento que ele é abordado e dividido nas três classes aqui dispostas e o planejamento estratégico, então, é aquele em que você, cursista, enquanto técnico responsável de um empreendimento, de um comércio rural, você terá que abordar e estipular objetivos e metas a longo prazo. Então, você controla e vai ajudar juntamente com a equipe a determinar o planejamento tático e operacional. de forma direta que se pudesse, um reforçamento estratégico e um desprezamento estratégico e um dos treinos imaginou o que, por exemplo, um empoderoso e um dia que tem um grupo de